Eu não vou mudar de para-toa A vida é tão boa Preço por preço que é meu já conheço Nem bom nem melhor Preço por preço que é meu já conheço Nem mal nem pior É questão de hábito É não ver o que não se tem É querer bem a quem é nosso Andar no mesmo passo Então olhar pra trás Eu não vou mudar de para-toa Se a minha vida é tão boa Eu não vou mudar de para-toa Se a minha vida é tão boa Preço por preço que é meu já conheço Nem bom nem melhor Preço por preço que é meu já conheço Nem mal nem pior É questão de hábito É não ver o que não se tem É querer bem a quem é nosso Andar no mesmo passo e não olhar pra trás Preço por preço que é meu já conheço Nem bom nem melhor Preço por preço que é meu já conheço Nem mal nem pior É questão de hábito É não ver o que não se tem É querer bem a quem é nosso Andar no mesmo passo e não olhar pra trás E aí E aí E aí E aí E aí